Amorei você, mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim A vida continua E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era que eu poderia Das mentiras, das palavras doces, de calor no teu olhar tão frio Na beleza, no teu rosto, esconde o coração do Brasil Beleza no novo, gente Amorei você Sem dúvida e sem maldade fiz o teu papel Eu quis te oferecer o que ninguém me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Hoje sem eu, amei você Mas hoje posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer pra me lembrar de mim Você quer que a vida continue E no brilho de uma pedra falsa, tem amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara, era que eu poderia Das mentiras, das palavras doces, que calor no teu olhar tão frio A beleza do teu rosto, esconde o coração vazio E no brilho de uma pedra Não, 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 não.